Veja nesta edição dicas de como utilizar o 13º salário. Conheça melhor o Programa Estadual de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos. O EPA divulga demanda de cursos para processo seletivo 2013. Artesão transforma lixo em obras criativas. Porto do Açaí em Belém revela traços da vida no bairro dos Jurunas. A história da Praça do Relógio, um monumento urbano no centro de Belém. O Senac promove segunda semana do Livro e da Biblioteca. E um bate-papo especial com a banda Rosa de Saron. Nazaré Notícias desta sexta-feira, 26 de outubro, já está no ar. Com o fim do ano, se aproximando, aumenta a expectativa do trabalhador pelo 13º salário. Começamos a edição de hoje com uma reportagem que apresenta algumas dicas de como utilizar bem esse dinheiro. A repórter Carolina Guimarães e o cinegrafista Fábio Nascimento foram às ruas do centro de Belém conferir as dúvidas da população. A economia do Pará deverá receber cerca de 2 bilhões e 400 milhões de reais nas duas parcelas do 13º salário que devem ser pagas até o final do ano. É o que aponta o Giese. E a nossa equipe foi às ruas para saber como as pessoas pretendem gastar esse dinheiro. O que é que você pretende fazer com esse 13º? Pagar minhas dívidas. Viajar, pagar o meu pacote turismo para as férias do ano que vem. Ai gente, pagar tanta coisa. Só pagar, por enquanto. São muitas as ideias sobre o que fazer com o 13º salário. Por isso, nós trouxemos até a Avenida Presidente Vargas a economista Guaraciaba Sarmento, que está aqui ao meu lado, que vai tirar algumas dúvidas das pessoas. Como, por exemplo, a do Ricardo Neto, que está aqui. Ricardo, qual é a sua dúvida sobre como gastar o 13º salário? Bem, algumas pessoas querem realmente pagar as contas, mas eu, como estou construindo a minha casa, eu prefiro acabar de construir com essa primeira parcela do 13º salário. Eu queria saber se daria para fazer ou não. O que é interessante é que a gente está passando um momento que a construção agora, principalmente os materiais de construção, eles vão passar agora por um período com uma redução de taxa que vai até o mês de dezembro. Então, assim, se você não tem nenhum outro tipo de objetivo, algum tipo de sonho, se o seu sonho no momento é agora, é a construção, então é um bom momento para você poder direcionar esse recurso para construir ou reformar a casa. Agora, lembrando que, claro que você tem que saber se esse valor total da sua reforma se vai condizer exatamente com esse recurso que você vai receber. Então, Ricardo, valeu a dica? Valeu, como ela falou, né? Eu já estava pensando nisso, realmente, né? Se a gente vai construir esse gasto a mais que eu estava pensando em fazer com o 13º, porque tinha dinheiro guardado. O Paulo Sérgio, que está aqui ao meu lado, é locutor, tem dúvidas também sobre como gastar o 13º salário, né, Paulo Sérgio? Ah, com certeza. O 13º é sempre uma opção para a pessoa fazer um monte de coisas no final de ano, né? Mas a gente sempre tem uma dúvida de como vai gastar esse 13º, porque, afinal de contas, esse final de ano é mês de dar presente, é mês de fazer compras, pagamento de dívidas, então a gente tem que pensar bem o que é que vai fazer com o 13º desse final de ano. Então, economista, como trabalhar, como cuidar bem desse dinheiro para não se endividar ainda mais? Paulo Sérgio, a primeira coisa que nós temos que fazer é a chamada faxina financeira ou diagnóstico, né? Para eu saber como é que está a minha situação. Aí eu vou ter que saber como é que eu estou classificado. Eu estou endividado? Se eu estiver neste grupo de endividados, eu vou primeiro dividir as minhas dívidas. Minha primeira dívida é aquela que é essencial, aquela que eu tenho que pagar todo mês para eu poder, digamos assim, sobreviver, porque eu dependo dessas despesas, como água, energia, telefone, tá? A segunda classe de dívidas é aquela dívida que é relacionada a algum tipo de bem, por exemplo, o pagamento de imóvel, o pagamento de uma casa. E a terceira é aquela dívida relacionada ao crédito em si, por exemplo, cartão de crédito, parcelamento de um carnê na loja, pode ser, inclusive, um financiamento, um empréstimo. Geralmente, a pessoa que se encontra nesse terceiro momento, ela pode aproveitar, inclusive, os descontos das lojas no final de ano. Paulo Sérgio, valeu? Olha, valeu a dica, muito interessante a dica dela. A gente vai selecionar o que é de mais urgente, né? Para poder amenizar as coisas, daí por diante a gente vai poder efetuar um pagamento melhor das coisas, sendo organizada totalmente. É importante, antes de qualquer coisa, não entender o décimo terceiro apenas como um dinheiro a mais, mas como um dinheiro que pode ajudar a saudar. Exatamente. Aliás, eu até iria além. Não só um dinheiro que pode ajudar a saudar essas dívidas, mas que ela possa resolver a minha vida financeira. Porque, assim, não adianta. Eu vou receber um dinheiro a mais, eu vou quitar as minhas dívidas, você vai terminar ao longo de 12 meses novamente e ano que vem vai se encontrar na mesma situação. Não. Então, assim, o primeiro passo foi o que eu falei para o Paulo Sérgio. Faça uma faxina financeira, faça um diagnóstico para você saber o seu grau de endividamento. Se você, a partir do momento que eu sei quanto é que eu estou devendo, eu vou poder me organizar, saber onde é que eu estou gastando mais, para que dessa forma eu não entre novamente o ano que vem, apenas pagando dívidas. Agora, se eu encontro também naquela situação, não estou devendo nada, esse é um dinheiro extra que eu estou recebendo, pegue esse dinheiro e liga algum sonho, algum objetivo que você queira. Por exemplo, ah, eu quero viajar, eu quero daqui a dois anos reformar a minha casa, eu quero comprar um carro, enfim, você vai ver as possibilidades de, como é que eu vou aguardar esse dinheiro, ligando o meu sonho à questão do tempo, se é curto, médio ou longo prazo. Muito obrigada, economista, por suas informações. Essas foram as dicas da economista Guaraciaba para um final de ano mais tranquilo. E o décimo terceiro está chegando aí, e você tem que saber o que vai fazer com o seu décimo terceiro. A gente acabou de ouvir uma dica super importante de uma profissional da certa economia que nos indicou o que fazer com o décimo terceiro. Então, tome cuidado com o que você vai fazer com o décimo terceiro, selecione as dívidas mais urgentes e bola para frente, você vai ficar com certeza super aliviado. Valeu? O INSS decidiu antecipar o pagamento das últimas duas parcelas dos aposentados que tiveram reconhecido no Supremo Tribunal Federal o direito à revisão do teto dos seus benefícios. Mais de 35 mil segurados da Previdência receberão quase um bilhão em créditos entre 1º de novembro deste ano e 2º de janeiro de 2013. Pelo cronograma original, o dinheiro só sairia em 30 de novembro. Pessoas que defendem os direitos humanos no Brasil contam com um programa específico para sua proteção. Aqui no Pará, de 2005 a 2007, cerca de 250 pessoas solicitaram proteção especial. O Programa Estadual de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos foi implantado em 2005 pela Defensoria Pública que funciona em âmbito nacional através da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. O Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos não só se encarrega, quando a situação é de muita gravidade, de articular com os órgãos de segurança pública a escolta policial para essas pessoas ameaçadas, como ele dá todo o suporte do ponto de vista assistencial, psicológico e jurídico, nos casos que são necessários. Entre as atribuições do programa, está de fornecer proteção em parceria com outros órgãos de segurança pública do Pará as pessoas ameaçadas de morte. Essa coordenação estadual é composta por órgãos, tanto órgãos do governo estadual, órgãos estaduais, quanto órgãos federais e entidades da sociedade civil organizada. Em três anos, a equipe técnica do programa realizou entrevistas com mais de 90 defensores de direitos humanos ameaçados, abordando os aspectos socioeconômicos, psicossocial e jurídico dos casos de ameaça. O que mais preocupa é que, na verdade, ninguém é ameaçado por acaso. Então, quando uma pessoa chega a ser ameaçada, é por conta de uma falta de ação para a resolução de um problema estrutural que acaba gerando a situação de ameaça. Aqui no nosso estado, por exemplo, os conflitos agrários e ambientais. Nos casos de violação aos direitos humanos, a sociedade pode colaborar. Se alguém tiver contato com algum militante de direitos humanos ameaçado, pode ligar para o telefone 3217-2352 ou 3217-2342, que é do Núcleo de Defesa de Direitos Humanos, da Defensoria Pública, onde funciona o programa. E aí o programa vai pedir melhores informações para entrar em contato com essa pessoa para efetivar a proteção. Eleições 2012. Termina hoje a transmissão do horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio. O segundo turno ocorre só neste domingo em 50 cidades com mais de 200 mil eleitores, entre elas 17 capitais. O eleitor pode votar em sua sessão das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. A propaganda eleitoral com alto-falantes e amplificadores, a distribuição de panfletos, a circulação de carros de som e a realização de carreatas ou caminhadas podem ocorrer até as 10 horas da noite de sábado. Todas as delegacias, seccionais urbanas e divisões especializadas estarão em atividade normal neste domingo durante o segundo turno das eleições municipais em Belém. Quem tem os detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos, todas as delegacias, seccionais e divisões especializadas estarão funcionando normalmente neste domingo durante o pleito eleitoral. A ideia é que os policiais civis possam contribuir com a justiça eleitoral no combate aos crimes de boca diurna e venda e distribuição gratuita de bebidas alcoólicas, já que neste domingo está em vigor a chamada Lei Seca das Eleições. Os diretores de polícia e agentes estarão em plantão na Delegacia Geral da Polícia Civil, que fica localizada aqui em Belém, na Avenida Magalhães Barata. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Um incêndio e equipamento entre as subestações de Colinas no Tocantins e Imperatriz, no Maranhão, foi a causa da falta de energia ocorrida no final da noite desta quinta-feira e o início da madrugada de hoje na região Nordeste e em parte do Pará, Tocantins e Distrito Federal. Segundo informações do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o problema demorou cerca de uma hora para ser resolvido. Uma reunião de técnicos ainda hoje na sede da ONS, no Rio de Janeiro, analisará as causas do problema. A Universidade Estadual do Pará divulgou a demanda de candidatos por curso para o processo seletivo deste ano. O curso de Medicina em Marabá é o mais concorrido. Mais de 106 mil candidatos se inscreveram para o processo seletivo 2013 da Universidade do Estado do Pará. 8.600 a mais do que no ano passado. São 3.262 vagas divididas entre 23 cursos de graduação, sendo metade para o PRISE e a outra para o PROCEL. Este ano, o curso mais concorrido é o de Medicina em Marabá, no Sudeste Paraense. São 183,10 candidatos para uma vaga no PROCEL. No PRISE, o curso de Educação Física Noturno atraiu o maior número de inscritos em Belém. São 10,54 candidatos por vaga. Este ano, o processo seletivo ocorrerá nos dias 2, 3 e 16 de dezembro, das 8 horas da manhã até 1 da tarde. Os portões estarão abertos a partir das 7 horas. Os locais das provas ainda não foram divulgados. E lembrando que no dia da prova, os candidatos devem ter em mãos um documento oficial com foto. Não serão aceitos CPF, carteira de estudante ou título eleitoral e, em caso de perda ou roubo, o estudante deverá apresentar um atestado de registro de ocorrência em órgão policial expedido há no máximo 90 dias. O artesanato é uma atividade comumente encontrada na região amazônica. Em Belém, um artesão transforma o lixo com boas doses de criatividade. Belém é uma cidade plural. Cidade de gente bonita, trabalhadora, alegre. A Avenida Presidente Vargas fica no centro comercial da capital paraense e é um dos principais cenários dessa diversidade. Em uma das esquinas da avenida, debaixo de uma mangueira, as mãos habilidosas de seu Valdeci criam a partir do que antes seria apenas lixo. Eu comecei em Goiânia, em Anápolis, a segunda cidade maior. Comecei há seis anos atrás. Aí eu olhei para o fazê-lo, comecei a fazer a panelinha, e agora eu faço cinzeiro, paliteiro, saleiro, a panela, a caneca e outras coisas a mais. Aos 49 anos, homem de poucas palavras, seu Valdeci trabalha com olhar concentrado. Usando materiais simples como tesouras, chaves de fendas e miçangas, ele já desenvolve a atividade há seis anos. Atualmente, seu Valdeci mora sozinho no bairro da Cremação, em Belém. Ele garante que a cada dia está num ponto diferente da cidade. As latinhas são coletadas durante a caminhada de sua casa até o seu ateliê ao ar livre. Quem passa, aprecia o trabalho. O trabalho do seu Valdeci é muito interessante. É um trabalho artesanal de grande importância e instrutivo, principalmente na área escolar. Se fosse levado para dentro das escolas, seria muito interessante. Seu Valdeci é um ilustre desconhecido que encontramos andando pela cidade. Isso é um meio de reciclar, um trabalho de reciclamento. Estou manejando o planeta, né? Estou ajudando. O nono dígito nos números de telefones celulares deverá ser adotado em todo o Brasil até o fim de 2016. Foi o que determinou ontem a Agência Nacional de Telecomunicações. A implementação do número 9 antes de cada linha de telefonia móvel em todo o país será feita aos poucos. Os celulares de municípios com DDD 11 estão obrigados a utilizar o nono dígito desde 17 de outubro. O Pará, assim como Amazonas, Amapá, Maranhão e Roraima, terão até o fim de 2014 para se adaptarem. E você acompanha ainda nesta edição, Porto do Açaí em Belém revela traços da vida no bairro dos Jurunas. A história da Praça do Relógio, um monumento urbano no centro de Belém. Senac promove a segunda semana do livro e da biblioteca e um bate-papo especial com a banda Rosa de Saron. De acordo com o Anuário Estatístico da Previdência Social, aumentou o número de acidentes e mortes no trabalho no Brasil em 2011. Foram mais de 130 acidentes fatais no ano passado em relação a 2010. Morreram trabalhando 2.884 pessoas contra 2.753 em 2010, uma alta de 4,7%. E em relação aos empregados com carteira assinada, a região mostrou 711.164 acidentes, considerando aqueles que acontecem durante o trabalho e os seus trajetos. Em 2010, houve 709.474 acidentes de empregados com carteira assinada. O SENAC está promovendo a segunda semana do livro e da biblioteca. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. Marcos, esse é um evento que vai incentivar alunos e funcionários do SENAC e também da sociedade em geral ao hábito da leitura por meio da troca de livros. Bom, esta é uma maneira também de comemorar a fundação da Biblioteca Nacional. Com certeza. Dia 22 é comemorado de forma nacional. Então, foi o meio que a Biblioteca do SENAC Pará encontrou para justamente trabalhar também a semana do livro. Como funciona a troca de livros? O aluno traz um livro da residência dele, chega na biblioteca, ele seleciona, verifica se tem algum de interesse dele. Se ele trouxer um livro, ele faz a troca. Se ele trouxer dois, ele tem, desde que ele encontre algo que ele precise. Então, a gente está trabalhando dessa forma. A segunda semana do livro também aberta à sociedade em geral? Com certeza. Quais os horários para a troca de livros? De 8 às 11h30, das 15h até as 19h. Como está a participação do pessoal aqui do SENAC? Os alunos estão começando, desde o dia da segunda-feira, eles já tinham conhecimento, então, a gente está alcançando o esperado. Entendeu? Ano passado, já tivemos a mesma coisa, só que foi de formas diferentes, porque tivemos outros eventos acontecendo também, e eles estão interagindo da mesma forma que a gente esperava. Muito obrigado pelas informações. Eu conversei com a Heralice Santos, que é bibliotecária aqui do SENAC, e Valdo Souza para o Nazaré Notícias. Feirantes, visitantes, carregadores e produtores, todos fazem parte do cotidiano do Porto do Açaí, um espaço histórico que traduz um pouco da vida dos moradores do bairro dos Jurunas, em Belém. Nos ombros, o produto que há 50 anos garante o sustento da família de seu Benedito. Aos 69 anos, ele já criou oito filhos, ganhou 20 netos e já tem até bisnetos. Isso aqui era uma rampa, a gente vendia açaí ali, no Manoel e Ferreira, um portinho que tinha lá. Aí nós lutamos, conseguimos esse porto. Esse porto era de madeira, hoje em dia a senhora vem que está de venaria. O açaí comercializado aqui vem principalmente da região das Ilhas de Belém. É um dos poucos portos da capital que funciona durante 24 horas por dia. Porque isso aqui funciona há 24 horas, são diariamente mais de mil pessoas que circulam por aqui. Os estudantes do outro lado do rio, das ilhas, entram por aqui e pelo porto da Palha para estudar nos colégios aqui das redondezas. Então, toda uma vida que existe por aqui. O que fomenta o comércio em geral aqui em torno são os ribeirinhos. Então, tudo é através do acesso ao porto. É daqui que a gente tira o nosso sustento. É daqui que as pessoas que precisam de atendimento médico, de escolas, tudo é através do porto. De alguma forma, ele tem importância na vida de todo mundo. Até mesmo quem não é ribeirinho, quem é comerciante aqui, depende desse ribeirinho que anda pelo porto, transita pelo porto. As atividades do Porto do Açaí existem desde os anos 70 e está localizado na Avenida Bernardo Saião, antes Estrada Nova. O bairro do Jurunas é conhecido pela sua riqueza artística e cultural. Lugar de quadrilhas juninas, escolas de samba e berço do poeta e folclorista paraense Bruno de Menezes. Natural de Garapé-Miri, moradora do bairro há seis anos, a história de Fábia se confunde com a história do lugar. Eu me lembro que, por exemplo, isso aqui, esse asfaltamento que hoje se conhece como Bernardo Saião, era puro barro. Barro mesmo, lama. Eu me lembro de uma cena que ficou muito marcada na minha infância é que a gente tinha que andar assim por uma área para não se sujar muito porque essa área que você vê com o asfaltamento era pura lama. Depois você tem uma série de portos que foram surgindo de empresas que inclusive meu pai é marítimo, está muito envolvido com essa questão dos portos, só que o meu pai sempre esteve envolvido mais com o porto que a gente considera de empresas que foram se criando ao longo do tempo. Então, essas empresas, por exemplo, foram sendo retiradas, hoje você já tem outros portos, depois foram sendo, digamos assim, oficializados os portos públicos, que é o porto da Palha, o porto da Açaí. Eu também cresci já vendo esses portos e que acabaram fazendo parte do meu cotidiano aqui, não só meu, mas de outras pessoas até que vieram muito antes da minha família. Mais do que desembarque de Açaí, o porto é um espaço de socialização de experiências. Aqui trabalham e convivem diariamente pessoas que dependem economicamente dessa feira. Uma porta para o rio pela qual passam todos os dias diferentes realidades. Um movimento intenso sem o qual muita gente por aqui não saberia como viver. Isso daqui eu digo para os meus filhos, isso aqui é o nosso patrimônio. Meu pai, quando eu era pequena, meu pai me levava dentro da rasa para ir para o centro com ele de bolha açaí. Entendeu? Eu era pequena. Então eu já tenho essa trajetória no sangue. Aí eu já cresci, arranjei esposo, nós estamos nessa mesma lida, se acorda cedo, vamos para o batente. E nós não sabemos fazer outra coisa se não apanhar açaí. Entendeu? E agora vamos falar de outro espaço geográfico em Belém. Construída por volta de 1930, a Praça do Relógio representa um monumento de intenso crescimento para a cidade de Belém e ao longo de sua história foi um marco de grandes eventos. Esta é a Praça Siqueira Campos, localizada no Centro Comercial de Belém do Pará. Foi inaugurada em 5 de outubro de 1931 em homenagem a um dos 18 revolucionários paraenses, heróis do forte de Copacabana. A praça obedece critérios europeus e americanos de usar o ferro em construções públicas. Em 1930, o Brasil está vivendo o sucesso do café na Amazônia, ainda colhe alguns louros da borracha e a ideia de construir uma praça em estilo arquitetônico utilizando ferro é para cumprir o seu papel dentro da modernidade pela qual passa a Europa para os Estados Unidos. E o Brasil se insere nesse processo, o Belém se insere nesse processo a partir daí. O nome original da praça é Siqueira Campos, mas muitos a conhecem como a Praça do Relógio por causa do monumento que a ornamenta. Um relógio inglês dos anos de 1930 que deveria ser colocado no alto de uma elegante torre de ferro de 12 metros de altura. O relógio não seria apenas decorativo, desempenharia as funções de indicar os pontos cardeais às quatro estações do ano e tocar uma sirene às 8, 12 e 18 horas. Ao longo de sua história, a Praça do Relógio foi espaço de importantes marcos no processo de redemocratização do Brasil. Aconteceu em 1983 a emenda Dante de Oliveira que pedia a participação popular o voto direto para a Presidente da República. E o que a gente vai perceber é que vai acontecer um grande movimento chamado Movimento das Diretas Já. Então a Praça do Relógio ele reúne esse valor simbólico porque aqui vem Lula, José de Seu, todo esse pessoal do PT, Fernando Henrique Cardoso, vários intelectuais, artistas como Fafá de Belém, Rita Lee, humoristas como Jô Soares, eles se engajam nesse processo e todos eles em 84 estão aqui nessa praça em grandes comícios, não só nessa praça, mas em grandes praças do Brasil. O relógio tem um fator simbólico. A ideia de demarcar o tempo é uma característica da indústria e tem a ver com o crescente processo de urbanização vivido por Belém em 1930. Mas hoje, o tempo demarcado no relógio não condiz com a realidade dos trabalhadores que circundam a praça do relógio, não condiz com o tempo das marés, com o tempo da safra e da entre safra, com o tempo da natureza. Se você for observar o tempo que é obedecido pelo, que é implantado pelo regime das águas, logo ali na, com os pescadores e os carregadores, eles não norteiam o tempo do trabalho deles a partir desse relógio da mecanização do tempo, o regime que eles obedecem o regime das águas. o tempo de Acompanhe agora as dicas para o final de semana na Agenda Cultural. Cerca de 200 aves de Miriti fazem parte da exposição Revoada dos Pássaros. Araras, garças e tucanos são algumas das espécies. Em exposição no Mangal das Garças até o dia 11 de novembro, de 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. A entrada é franca. A cantora Juliana Sinimbu e seus convidados se apresentam às 8 horas da noite, neste sábado, no Centro Cultural Sesc Boulevard. A entrada é franca. A biografia do compositor Cartola e a história do samba são contadas no documentário Cartola, Música para os Olhos, em exibição hoje e amanhã no Cine Líbero Luchardo, com sessão única sempre às 7 horas da noite. A entrada é franca. O grupo InBust apresenta em seu teatro com bonecos o espetáculo Fio de Pão, a lenda da cobra norato, neste domingo às 5 e meia da tarde, na Estação das Docas. A entrada é franca. O balanço final e os números oficiais do Sírio 2012 serão apresentados em coletiva de imprensa na próxima segunda-feira, dia 29. A entrevista será às 9 horas da manhã, na Cúria Metropolitana de Belém, logo após a procissão do Recírio. Os dados serão divulgados pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, à diretoria da Festa de Nazaré e o Diese. O nosso bate-papo desta sexta-feira traz uma banda que desperta o público jovem para a música católica e que já rodou o mundo evangelizando, através de suas canções. A repórter Carolina Guimarães conversou com os integrantes da banda Rosa de Saron. Marcos, o nosso bate-papo de hoje está mais que especial, é com a banda Rosa de Saron, composta por pessoas que têm essa missão, essa bonita missão de evangelizar através da música. Está aqui ao meu lado o Rogério Feltrin, ele que é o fundador da banda. Rogério, a banda Rosa de Saron hoje tem um grande sucesso, principalmente entre o público jovem. Quando ela começou, começou com essa missão, com esse objetivo de evangelizar principalmente os jovens? Sempre, né? A gente começou bem garoto, adolescente mesmo, dentro da própria comunidade da gente, uma coisa pensando mais na cidade, nos eventos, nos festivais da cidade, em sempre levar uma música que pudesse atrair as pessoas e a partir daí poder lançar também uma mensagem. A banda Rosa de Saron, ela tem vários prêmios, já ganhou vários prêmios, reconhecida, né? Vocês esperavam todo esse sucesso quando começou? Ter toda essa visibilidade? Não, a gente nem imaginava, não imaginava mesmo que o nosso sonho era poder tocar ali para a comunidade da gente, nosso grupo, né? Claro que quando você vai conquistando algumas coisas, você passa a almejar outras e dar passos assim na sua vida. Mas os prêmios são, como você falou, reconhecimento, incentivos, formas de motivar, quando você está desanimado, descansado, acontece com todo mundo, né? Eu acho que os prêmios são maneiras de motivar mesmo, de você se incentivar. Você já cantaram em eventos grandiosos, como na Jornada Mundial da Juventude, no ano passado vocês foram convidados. Já participaram outras vezes aqui do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, que é a maior manifestação religiosa do mundo. Como é que vocês se sentem cantando para esse público todo? Não, a primeira coisa é um sentimento de gratidão aos organizadores dos eventos, todos que você citou aqui também, pela confiança no trabalho da gente, né? Confiar que a gente pode estar diante desse público todo, que a festa já traz, entendeu? Não é o Rostarão que traz esse público, que é a festa, é o público da festa. E confiar a gente nesse trabalho, primeiro é um sentimento muito de gratidão e pela confiança mesmo, né? E privilégio, a gente se sente privilegiado, agradece a Deus todos os dias por poder fazer o que a gente ama e poder levar a nossa música e a nossa mensagem para as pessoas. Já se sentiu vazio, perdido e procurando, cai seguro, o mundo em que pudesse se encaixar, pra acalmar sua alma... Rogério, a banda é composta por quatro pessoas, apresente os integrantes pra gente. Eu sou baixista da banda, aqui está o vocalista Guilherme de Sá, ao meu lado aqui Eduardo Faro, guitarrista e Grevão na batera. Agora vocês sempre estiveram juntos, realizando esse trabalho? Praticamente a mesma formação do princípio da banda, o Guilherme entrou na banda já há 11 anos, quer dizer, há 11 anos nessa formação sem mexer. Eu quero estar, eu quero estar, ouvir o som que ele faz, eu quero estar junto de ti, perto de você, eu não sou nada, eu sou nada... Rogério, muito obrigada por conversar conosco, muito sucesso pra banda, sejam bem-vindos a Belém mais uma vez. E o Nazaré Notícias fica por aqui, essas e outras notícias que vocês acompanham através do nosso site e também na nossa página no Facebook. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã mais uma vez. Eu sei Eu sei Escuridão já me pior De mãe, de ser gente sã Espera que o sol Vem Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem Eu sei